Então quando você for comprar o seu cosmético, se você quiser testar marcas novas, as coisas que eu acho que são interessantes da gente tentar olhar é... Hoje eu quero trazer pra vocês 4 marcas de cosméticos e produtos naturais que eu gosto muito. Eu não vou falar hoje aqui sobre maquiagem, se vocês quiserem que eu converse mais sobre maquiagem natural com vocês, deixa aqui nos comentários também que a gente pode fazer um outro vídeo só sobre maquiagem. Mas hoje eu quero contar pra vocês um pouco dos produtos que eu tenho usado, além dos produtos que eu mesma faço. Se você é novo por aqui, há algum tempo atrás eu tinha uma linha de cosméticos naturais, principalmente pra cuidados com a pele, que era muito legal. E eu não tenho ela mais, mas eu ainda faço esses produtos aqui em casa. Quando eu preciso de alguma coisa específica, eu tenho um mini laboratório que eu consigo aí criar umas bruxarias, umas alquimias que eu mesma faço. Então vamos lá! Essas 4 marcas são marcas que eu já tô usando há algum tempo e é por isso que eu me sinto confortável de vir aqui contar sobre ela pra vocês. E a primeira delas é um jabá que eu já vou fazer aqui da minha prima, que é uma marca que chama Miss Popovic, que é a minha prima que faz. Esse aqui é um hidratante, que como vocês podem ver, eu realmente usei ele, ele já tá no finalzinho. Eu tô segurando aqui pra não terminar com ele, porque tô naquele momento de dó que ele vai acabar. A Paula, que é quem faz esses produtos, ela faz vários cosméticos naturais, além de hidratante. Ela tem também lip balm que eu tenho aqui, ela tem aqueles cheirinhos assim pra casa, ela tem várias coisas que ela pode fazer do jeitinho que você quiser. Então usar os aromas que você quiser ou sem aroma nenhum, porque tem muita gente que tem muito problema com o cheiro. Eu tenho bastante problema com o cheiro porque eu tenho rinite. Então esse aqui especificamente que ela fez pra mim, que é de flor de cerejeira com amêndoas, eu achei o cheirinho super leve e deu pra eu usar sem ter muito problema com os cheiros desses produtos. Se você quiser acompanhar um pouquinho do trabalho dela, eu vou deixar o arroba dela aqui, vou deixar o arroba de todas as marcas pra vocês acompanharem. Os preços dos produtos são super acessíveis de todas as marcas. Tem umas que são um pouquinho mais caras que as outras, assim, mas eu não gosto de pagar muito caro por cosmético. Ainda mais porque eu sei que a base do princípio ativo de muitas dessas marcas, a gente encontra em coisas naturais. Então que a gente consegue encontrar, mesmo em produtos que a gente consegue comprar matéria-prima de quase que fácil acesso, assim. Então não justifica a gente pagar 200, 300 reais num creme. Então o que eu busco nos meus cosméticos é que eles não agridam minha pele ou meu cabelo, né, ou qualquer parte do corpo que a gente use eles. E que, de uma certa maneira, eles estejam nutrindo, hidratando o meu corpo com responsabilidade, sabe? Que a gente não coloque pra dentro substâncias que sejam pesadas e que sejam tóxicas pra gente. A segunda marca é uma marca de shampoo e condicionador em barra, que é a Terra e a Saboaria. Eu amo muito essa marca, eu já uso essa marca há muito tempo, que é da Dani. Ela e a mãe dela que fazem esses produtos. É muito gostoso, é muito cheiroso. O shampoo faz espuma, o condicionador é super hidratante. E já faz, acho que, quase um ano que eu só uso o shampoo e o condicionador da Dani. E eu já usei tanto o pra cabelo oleoso quanto o pra cabelo seco. Os dois eu amo. Os dois funcionam super pro meu cabelo. Eu gosto até de dar uma alternada neles, assim, pro cabelo ter coisas diferentes, né? Receber nutrientes diferentes. E até reagir de formas diferentes. Eu gosto de fazer esses experimentos com o meu cabelo. Com cada um deles, meu cabelo também fica de uma textura diferente. Ele responde de uma forma diferente. Então, eu acho muito legal você tentar usar esses produtos pra ver como que o seu cabelo lida com isso, né? Eu sei que a gente tem bastante dificuldade de tentar coisas diferentes no cabelo, porque o nosso cabelo é praticamente a moldura do nosso rosto, né? Então, eu sei que tem muita gente que é apegada demais ao cabelo. Mas faz um teste. Se não funciona pra você, abandona. Você usa já o shampoo que você tá acostumada. Mas eu acho que é um teste que vale super a pena de fazer. A outra marca que eu vou mostrar pra vocês foi uma marca que eu ganhei de recebidos. E que eu me apaixonei e já fiz uma compra nova por ela. Que é a Bergamia. Eu não sei se é assim que fala. Eu acho que é. Essa marca aqui que eu ganhei esse sabonete líquido que eu uso no rosto. Eu acho que você pode usar no corpo inteiro, porque não tem nenhuma especificação que é pro rosto. E é um sabonete esfoliante super levinho. Eu amei esse esfoliante. Eu usava todos os dias, às vezes até duas vezes por dia. E esse bálsamo facial calmante, que é uma delícia. Inclusive, eu dei ele pro meu irmão, porque eu tinha outros hidratantes pro rosto. E eu acabei dando de presente pro meu irmão. E todos esses aqui são naturais, né? Esse sabonete esfoliante aqui, eu usei ele inteiro. Uma coisa que eu gostei muito é que, ó, um potinho dele de 140ml, que aparentemente parece pequeno, né? O tamanho dele aqui com a minha mão parece super pequenininho. Ele durou cinco meses. E isso que tinha dias que eu lavava o rosto duas vezes com ele. Teve o último mês dele, eu usei junto com a Erika. E ele durou tudo isso. Então, ele dura muito esse sabonete aqui. E aí, depois, pra testar, eles têm um outro sabonete que ele não é esfoliante, que é de açaí e coco, que eu amei também, tô adorando. Ele não tem as partículas esfoliantes, mas ele também é bem delicinho, eu gosto bastante dele. Eu acabei comprando o desodorante dessa marca, mas eu confesso que não deu certo pra mim. Ele não segurou o cheiro que fica, assim. Eu nem me incomodo muito com o suor, o meu problema mais é com o odor mesmo. Ele não segurou, mas eu tenho ele aqui, eu testei. E pode ser que pra algumas pessoas dêem certo, né? Eu ainda tô em busca de um desodorante que funcione pra mim. Eu confesso que até agora, eu não encontrei nada que realmente funcionasse. Já testei o leite de magnésia, já testei as versões com bicarbonato que eu tenho alergia. Então, eu ainda não encontrei. Eu espero encontrar ainda uma receitinha que funcione pra mim. E a última marca é uma marca que provavelmente vocês já ouviram falar dela, porque ela tá em todo lugar. Nossa, é muita propaganda que a gente recebe dela no Instagram. E eu fiquei muito curiosa pra testar, porque ela é uma marca que os produtos são um pouco mais caros do que eu tô acostumada a pagar, mas eu achei que valeria a pena fazer esse investimento e tentar descobrir se é uma marca realmente boa. Que é a Salve, que é essa marca maravilhosa, com embalagens super coloridas, que a gente quase não associa como coisas naturais, né? Como coisas que têm uma responsabilidade ambiental por trás. E é isso uma coisa que eu acho muito legal dessa marca. Eu não sei se você conhece a Julia Petit. A Julia Petit é a primeira youtuber que eu comecei a seguir, que eu comecei a acompanhar. E eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dela. Quando ela criou a Salve, ela criou muito com esse embasamento sustentável, assim, com essa responsabilidade. Então, eles têm o selo de Crouch Free, o selo de O Reciclo. As marcas, a Bergâmia também tem o selo de Crouch Free, também tem o selo do O Reciclo, que são selos muito importantes da gente olhar, né, se essas marcas têm essa responsabilidade. Quando são marcas mais pequenininhas, mais artesanais, tipo da Paula e da Dani, né, que é o caso da Miss Popovic e da Terra Saboaria, normalmente não vão ter esses selos, porque são marcas muito pequenas, né? Mas a gente precisa olhar isso pra essas marcas maiores. E eu comprei esse antioxidante hidratante, que foi o primeiro produto que eles lançaram, que teve todo um hype em cima dele, e comprei o esfoliante enzimático. Eu sou meio fissurada por esfoliante, eu gosto muito de esfoliante, e eu gosto daqueles esfoliantes que realmente esfoliam a pele. Vamos falar primeiro desse antioxidante hidratante. Eu acho que, se não me engano, ele custa R$90. Eu achei muito dinheiro pra um potinho de 35 gramas, né? É muito pequenininho. Mas, eu gostei muito desse produto, ele dá uma sensação da pele bem sequinha. Só que tem um lance também, a minha pele é uma pele muito nova, eu tenho 32 anos só. Eu confesso que assim, eu tenho sentido já, né, os efeitos dos 30 anos. Tem partes da minha pele que ela já não tem aquele grude na cara, como era com os 20 anos. Eu já tenho linhas de expressão. Mas esse tipo de produto é um produto que a gente vai ver o efeito dele, de fato, a longo prazo. Ou se você tem uma pele já mais madura, ou se você tem mancha na pele. Porque ele tem antioxidante, ele tem vitamina C, ele tem coisas que são muito boas. Então, por mais que ele é um produto caro, eu acho que se você quer fazer um investimento, e eu nem acho tão caro assim, porque eu sei a quantidade de tecnologia que tem aqui, eu acho que vale a pena o teste. Ainda mais se você for usar assim, alternando com outros produtos, a duração dele vai ser grande. Você vai conseguir usar esse produto aí ao longo de, sei lá, 4 meses, 5 meses. Eu já tenho ele tem uns 2 meses, ele tá na metade ainda. Então, eu achei que vale a pena fazer um investimento e testar aí pra ver na sua pele. Esse esfoliante enzimático, eu não me lembro quanto ele custa, mas eu sou completamente apaixonada por ele. Eu acho que é o melhor esfoliante que eu já testei, tirando o nosso esfoliante clássico de café. Que pra mim, nenhum vai bater a borra de café, que a gente só passa na cara, e eu acho que ele é o melhor de todos. Mas esse esfoliante aqui, ele é muito gostoso, as partículas são bem pequenininhas, te dá a sensação de ter esfoliado mesmo o rosto, e ao mesmo tempo te deixa com uma sensação gostosinha, assim, não de ter agredido a pele. O café, se você faz de um jeito muito agressivo, ele vai zoar tua pele, ele vai deixar sua pele mais agressiva, assim, né, vai ficar mais machucada. Esse aqui não vai fazer isso. De todas essas marcas, eu gosto infinitamente de todas elas. Eu acho que é legal a gente testar marcas diferentes, mas ao mesmo tempo, o que que é importante? É a gente usar todas as marcas até o final. Então, assim, se você tem aí duas, três marcas diferentes que você usa pra poder fazer isso que eu falei, por exemplo, alternar, espera esses produtos acabarem pra você comprar o próximo. Por exemplo, sabonete é uma coisa que você não precisa ter vários. Eu tenho só esse pra lavar o rosto, eu não tenho outros. Então, eu vou usar esse até acabar, e esse tá bem no comecinho, ó. Esse tá mais ou menos aqui, eu acabei de comprar ele, deve ter, sei lá, dois meses também. Então, ele tá bem novinho ainda. Mas as outras coisas que você gosta, né, de ter diferente, principalmente o que eu acho que é pro rosto, não fica comprando muito, não fica acumulando. Mesmo porque a validade desses produtos naturais, eles vão ser o quê? De um ano. E se você tiver muitos produtos, pode ser que você não consiga usar em um ano, né? Porque que nem eu falei, esse daqui, esse sabonete, eu demorei cinco meses pra usar. Então, se eu tivesse três, eu ia demorar um ano e meio pra conseguir terminar com três sabonetes. E aí, a gente fica acumulando muita coisa. Então, quando você for comprar o seu cosmético, se você quiser testar marcas novas, as coisas que eu acho que são interessantes da gente tentar olhar é se tem o selo Crouch Free, né, pra mim esse é o básico. Tipo, a gente não precisa fazer teste em animais pra que a gente tenha um cosmético muito bom pra gente. Se ele é vegano, né, é incrível a gente poder usar um produto que não tenha nada de origem animal. A gente já consegue isso tanto com cosméticos, com shampoo, com maquiagem também. Então, se ele é vegano é uma coisa muito legal. E o terceiro é se ele tem o selo Reciclo. O selo Reciclo é um selo muito legal. que a empresa, ela se responsabiliza por reciclar a mesma quantidade de plástico, de vidro, o que quer que seja, que ela produz. Então, vamos supor que a Bergâmia, ela faça mil potinhos desse aqui. Ela produza mais ou menos mil potinhos desse por mês. É muito difícil ela conseguir reciclar exatamente esse potinho aqui, que é o que eu tenho na minha casa. Como é que a empresa vai conseguir controlar a maneira como eu descarto, ou a maneira que a coleta seletiva é feita aqui onde eu moro. Não tem muito como a gente controlar isso. Mas o que ela faz? Ela paga pra empresa, eu reciclo, reciclar a mesma quantidade de plástico, de vidro ou de qualquer outra coisa que ela coloca aí pro mundo. Então, por mais que ela não recicle exatamente esse potinho aqui, ela vai reciclar outros plásticos que são equivalentes ao que ela produz. Então, isso é muito legal porque a gente consegue perceber que a empresa tem essa preocupação, né, 100%, de 360. Ela se preocupa desde a hora de fazer o produto, que é um produto vegano, cruelty-free, é um produto que ele tem responsabilidade na embalagem. E também ela se preocupa com pós, né? Ela se preocupa em ter certeza pra onde vai tudo isso que ela produz. Então, eu acho que se a gente tentar olhar pra esses três itens, assim, a gente já consegue comprar produtos que são muito responsáveis. E também o que eu acho que é muito legal é a gente comprar produtos que são de pequenas produtoras, né? Que é o caso da marca Miss Popovic e da Terra Saboaria, que são de pessoas pequenininhas que estão produzindo nas suas casas pra que aquela produção faça parte da sua renda, né? Da sua renda ali mensal, que te ajude a pagar o teu aluguel, a pagar a tua conta de luz. Então, eu acho muito legal a gente olhar pra isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas marcas. Se você conhece outras marcas, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber, eu amo conhecer marca nova. Se você tiver uma marca pequenininha aí também de coisa que você produz, deixa seu arroba aqui nos comentários pra gente conhecer, a gente fazer essa corrente aí do bem de produtos naturais. E a gente pode combinar de fazer esse tipo de vídeo de tempos em tempos eu trazer aqui algumas marcas pra vocês. Se vocês gostarem dessa ideia, deixa também aqui pra mim nos comentários que eu sei que às vezes é difícil a gente encontrar marcas legais. E às vezes com uma indicação aqui fica mais fácil, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa a nossa hashtag aqui. Ai, que vídeo bom! E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!